Aqui, eu tenho certeza, Luizito tá aí, a família grande, porra, Pitcho. A tua família se reúne pra fazer um churrasco, um churrasco familiar? Ah, sim, sim, sim. Hoje em dia tá todo mundo muito longe, né? Mas, por exemplo, quando meu pai morava aqui, a gente fazia churrasco quase todo final de semana. E era tudo em paz, tudo tranquilo? Ah, de vez em quando o churrasco arranca rabo, família, né, cara? Família que não tem arranca rabo tá vivendo errado, pô. Você é do chat aí, como é que é o churrasquinho de família, reunir a família na tua casa? Luizito, é tudo tranquilo na tua casa lá, churrasco familiar? Então vamos botar aqui, churrasco familiar. Vamos ver se alguém se identifica. Churrasco familiar, eu não vou. Churrasco familiar, eu tô mais fora do que gordo e moto, irmão. É ruim, tá maluco, parceiro. Tá maluco que eu for num churrasco familiar. Eu invento logo um teatro, eu invento logo uma festa de 15 anos, um compromisso, tem que consertar o carro, o barco, televisão, antena parabólica. Eu invento qualquer coisa, mas eu não frequento churrasco familiar. Porra, só dá lambança, só maluco, só olho parado. Só nego que vá arriscada pro alto, porra, na minha família. Tá maluco, porra. Começa naquele clima de harmonia, fidalguia, aquela simpatia. Tua tia chega, nossa, como você tá bonita. Aí vem o teu tio, nossa, que moleque forte, atraente. Aí, porra, só elogio. Nossa, que casa bem arrumada. Nossa, teu carro é isso, teu carro é aquilo. Só elogio. Só tapinha nas costas. Começaram a beber a espuma do atrito, suco da confusão, fudeu. A cerveja vai no cérebro, balança, nego, começa a falar merda. Tua mãe fala da nora, tua tia manda indireto. Teu tio, bigodudo e barrigudo que fica na churrasqueira, começa a vomitar um monte de merda no ventilador. Porra, compadre. Começa com raça negra, nem Mato Grosso, Djavan, aquela paz. No meio da confraternização, nego, já tá escutando um pagodinho, um sambazinho de raiz. No final da festa, já tem aqueles funk de putaria. Tua tia cheia de cachaça rebolando até o chão, achando que é Carla Pérez. Porra, tá maluco. No final de tudo, sempre tem uma mulher também que recebe o santo, um parente teu, que é da consulta. Porra, não dá não, irmão. Não dá não. É mais fácil eu pegar a camisa do Vasco que na torcida do Flamengo. É mais fácil eu ir lá no lado B e falar que sou lado A. Tá maluco, cara. É problema na certa. Churrasco familiar é pior que River e Boca na La Bombonera, cara. O pau quebra. É muito indireta, mano. No final de tudo, pode reparar, em todo churrasco familiar, a porrada come. Nego derruba garfo, derruba mesa, derruba faca, derruba prato, joga garrafa, joga chapéu. Puta que pariu. Tá maluco, suja a tua casa toda. Nego, mija na tampa do vaso. O caga não dá, descarga. Porra, quebra ou resiste do banheiro. Porra, tá maluco, não dá não. Eu tô fora. Eu tô fora. Eu tô mais fora que gordo em moto. Com churrasco familiar eu não vou. Eu tenho sempre um compromisso. Tá maluco? Eu tô mais fora que gordo em moto é foda. Agora, alguém ainda se identificou aí com churrasco familiar aí no chat aí? Porque é impressionante. Mas é isso aí. Muitas famílias e muita gente se identificando com esse áudio e mandaram mensagem sobre isso, né? Com certeza. Churrasco familiar também foi um áudio que... Ele não foi, assim, viralizado legal igual o seu Armando. Mas na época que a gente botou lá... Pô, amigo, caraca. Tem amigo até hoje em dia que me manda aí. Caralho, tu é maluco. Recebi agora. Falei, caralho, agora? Esse áudio é de 2019. Caralho, tá rodando aqui no Grupo da Família. Eu sempre boto. Nego, bota no Grupo da Família. É, favorita e fica enviando. Não te falei? Nego, bota. Mandando? Manda mesmo, velho. Manda mesmo. Agora tem mais um que viralizou aqui. Eu tive uma pandemia, né, cara? Pandemia foi um problema aqui. 2020, né? 19 ou 20? Foi 20, foi 20, né? Foi 20 para 21. E você andou aí declarando guerra aí para os outros aí. Guerra ao mosquito da... É, o povo da China, né? Falei que ia levar o mosquitinho da dengue para lá para ver o que a gente está passando aqui com o vírus. Contra-atacar, né, irmão? Tem que contra-atacar, né? Não, e detalhe desse áudio aí, foi o que eu te falei. Lembra que eu te falei lá no início que eu falava no grupo de zap? Esse áudio aí... Tu mandou num grupo. Mandei num grupo aqui, do pessoal lá da rua. E Nego começou, tacou daqui, tacou daqui. Falei, caraca, o áudio está bombando. Aí fui e falei para ele. Não, você sabe que eu não fiz para o canal não, mano. Esse aí eu botei no grupo. De zoeira mesmo. Você vai entender porque ele não fez para o canal. Zoeira, mano. Zoeira, de zoeira. Aí bombou. Falei, Bruno, esse áudio está bombando no zap. Pode botar. Aí botou. Aí viralizou também na internet. Aí aconteceu isso aqui, ó. Aê! Tô aqui no aeroporto Galeão. Daqui a 12 minutos eu vou embarcar para a China. Tô levando comigo, dentro de uma casquinha, um casal de mosquito da dengue. E eu tô abastecendo eles, alimentando eles, com a água da sedai e com o pó de derdo acari. Agora é guerra, porra. Agora é guerra. Porque esses filhas das putas que comem rato, cachorro, vão todos para a casa do caralho com meus mosquitinhos de estimação. Tão fudido. Eu declaro guerra para a China, filha das putas. Não, e detalhe, a água da sedai na época estava vindo com espuma, lodo. Eu tô ligado. Foi nessa época. Terra, cara. Não foi a água de hoje em dia, não. A água da sedai e o pó de derdo acari. Irmão, olha só, mosquito mutante que ela tá levando, irmão. É só para quem é do Rio de Janeiro, vai lembrar, né, cara? Mas quem não é do Rio de Janeiro... É, hoje a água tá limpinha, tá assim, ó, cristalina. Mas tu bebia água antigamente e ficava com isso aqui cheio de espuma. O chuveiro entupia toda hora, irmão. Fez um vídeo, foi pra pia, não precisava botar detergente. Vamos lá, ó, espuma. Porra, mano, filmei ao vivo, a água caindo, cheia de espuma, parceiro. Caralho, ó, vou te falar, a gente que é carioca, meu irmão, a gente sobreviveu. Mosquito da dengue, covid, água da sedai, governador ladrão, bueira explodindo, guerra de facção. Meu irmão, na moral, a gente é Highlander, parceiro. Mas tem povo mais criativo que o carioca? Ah, não tem, não. Não tem mesmo, duvido, mano. Carioca é a inspiração todo dia, né? Por exemplo, lá onde eu moro, é o ar. O ar que me inspira. Eu vou te explicar por quê. Eu moro perto do presídio do hospital de maluco. Aí fica ali respirando aquele ar, aquela atmosfera ali, mano. Só dá maluco no bairro. Cara, só dá maluco. Aí o nego fala assim, cara, de onde tu tirou meu irmão? Fica 10 minutos lá no portão de casa. Né, filho? É filme, é série de Netflix. É só nego maluco, psicopata. Nego puxando cordinha de 25 anos, 40 anos, puxando cordinha com caminhão. Nego falando sozinho. Nego brigando por causa que um botou o lixo na porta do outro. Esse é o clássico da literatura de vizinhança. Eu não tô falando que onde eu moro é o pior lugar nenhum, mas só dá olho parado. Vou contar uma história aqui rápido de um piroca lá da Água Santa. Pode? Pode. O maluco falou, pegou a mulher dele com o outro. Não vou nem falar quem foi pra não dar a caô. Pegou a mulher dele com o outro. Aí o nego botou pra ele, corra, não corra, não corra. Vou me suicidar. Vou me suicidar. Eu fui pra cima do telhado. O telhado tinha 6 metros. Ele foi, comprou uma corda de 8, pendurando o pescoço. De 8? De 8. Bum! Bateu, acabou com a cara, quebrou o dente. Foi pro salgado do filho e os irmãos ainda meteu-lhe a porrada. O nego vai pensar que é mentira, mas quem é lá da área sabe que não é. Eu só não vou falar o nome. Eu só não vou falar o nome pra não dar a caô. Mas com certeza vai ter alguém lá da área que vai ver agora ou depois e vai falar. Foi e falou onde está. Não fala. Não fala o nome dele. Deixa no comentário que a gente quer saber. Não fala. Irmão, papai. Não é pilha. O nego acha que eu invento, mano. Mas não invento. Mas a história que mais tem ali naquele lugar. O nome é a inspiração desse lugar, né, cara? E os apelidos? Ah, tem. O preto é branco, o branco é preto. Olha só. O preto é branco. O Binho se chama Luciano. O Binho? O Binho. O Luciano tem o apelido de Binho. Mas, irmão, não pergunta pra mim. O Paulão se chama André. É Paulo André ou não é André mesmo? Não, é Paulo André não. É André. André de não sei o que. Não tem nada a ver com Paulo. Eu chamo ele de Paulão. O rico é pobre. Alô, rico. Tamo junto. Irmão, não vou nem falar o resto. É coisa de maluco, parceiro. Esquece. Vai fazer um ponto turístico lá. Bado Messias. Bado Messias. Cápsula de cocaína. Marca de tiro no teto. Mar de oito mortos. Que isso, cara? Mano, eu tô mentindo? Quem morreu? Cara, não é pilha. Já morreu gente dentro. Mesa da sinuca. Dentro do bar. Drink do inferno. Último drink. Tem vários... Tem vários... Tem vários apelidos nesse bar. Que, nego, já morreu lá. Guerra de milícia. Guerra de não sei o que. Facção. Mano, esquece. Ponto turístico. Ponto turístico do bairro. Eu passava direto lá. Por Água Santa. Bado Messias. Em frente ao presídio. Passava com... Colete, capacete. Com meia-cinco-dois o ônibus. É, então, passa na porta. Meia-cinco-dois. Então, pega... Passa na porta. Pô, fiquei três anos que eu peguei esse ônibus. Mas no meia-cinco-dois, passa na porta desse baguinho. Passa na porta. Passa lá, tu... Três pais nossos e quatro avimarias. De repente, chega vivo. Hoje, até que tá... Tem um tempo pra cá. Graças a Deus. Tá mais suave. Não, o último que morreu lá infartou. Mas foi tiro. Foi causa natural ali, né? Por que que vai morrer lá, paciê? Morreu sentado. Birimbau, eu acho. Birimbau? Acho que é Birimbau, Pedro, do amigo. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Mas pelo menos foi infarto. Não foi de tiro. Mano, esquece. É só maluco. Que lugar. Birimbau também. Acho que é Birimbau mesmo. Acho que foi Birimbau. Isso é isso, cara. Aí, sabe o que mais tem? Agora tem aqui muitos, né? Que viralizaram. Que foi... De futebol, né? Futebol. Você tem alguns áudios que viralizaram que não são de futebol, mas tem muito de futebol. É o carro-chefe, né? É, futebol. E fala para os outros, qual é o time do Ninja? Fluminense. Do Ninja? Ah, o Ninja é Boca Juniors. O Ninja é Boca Juniors? Eu sou Fluminense. E como é que foi Ninja? Ah, meu irmão. Ninja e Leandro na final da Libertadores. Aí não tem como. Aí é coração, irmão. Não, vou te falar. Eu sou fã do Boca desde a época do Riquelme, irmão. Ó, são três jogadores que se tu falar mal comigo, eu quebro tua televisão, derrubo essa mesa. Não fala mal do Super Ezio. Não fala mal do Riquelme. Não fala mal do Romário perto de mim. Sou muito fã. O Riquelme... Mano, eu fui para São Januário ver Boca e Vasco na Libertadores de 2000. Ele sabe que, pô... Eu me amarrava. E comecei a ver jogo do Boca por causa dele. E gostei da torcida. Mano, a torcida do Boca é coisa de louco, irmão. É. Lá, bomboneira, aquele jogo lá, mano. Cara, eu sou doido para ir lá. E tipo assim, eu me amarro no Boca. Eu sou Boca. Eu gosto mesmo do Boca. Quando caiu contra o Fluminense, eu falei assim, meu irmão, eu quero que seja o Fluminense. Sim. Não tem possibilidade nenhuma de eu torcer para o Boca. Mas se perdesse, eu não ia ficar tão puto igual eu perdi para a LDO. Igual eu perdi... Se eu fosse perder para o River, para o Flamengo, para o Palmeiras. Eu ia ficar puto, mas não tanto. Porque eu gosto do Boca. Eu gosto do Boca. De verdade. Me amarro. O nego fica puto. Babalvo de Argentina, que não sei o quê. Os caras são racistas. Como se só na Argentina estivesse racista. Pô, tem racismo no mundo todo. E não são todos que são racistas, né? Entendeu? Tem isso também. Mas eu guardo o Boca. Boca Junior. Eu cresci. Quando eu comecei a acompanhar futebol, na época o Boca ganhava praticamente tudo aqui na América. Era eles e o River, né? Perturbando. O São Paulo também vivia uma época boa. E era o Riquelme, Palermo e Palácio, lembra? Esqueloto também. Delgado, Bermúdez, Burdi, Travessos, Burdiço. Burdiço batia pra caceta. O Oscar Córdoba. O Córdoba. Ele agorrava muito. Tinha também o Abondonziere. Abondonziere veio depois. Ele veio depois, é. O time do Boca era demais. Essa galinha. Eu comecei a acompanhar o futebol assim, bem demais. Tu viu o Boca aí? O que o Real Madrid, mano? O que o Riquelme fez na final do Mundial? Pô, não lembro direito. Eu lembro mais ou menos do jogo. Mas o Riquelme... Mano, ele descaralhou aquele... É Maqueleleu, Bruno? Maqueleleu. Ah, o Maqueleleu, eu lembro. O francês, né? Caralho, ele dava caneta. Ele passava... Mano, esquece. O Riquelme jogava demais, irmão. Eu sou fã número um do Riquelme. O Palermo, ele era grandalhão, mas era uma outra que chamava responsabilidade. O Palermo é... Mas, irmão, depois do Maradona e do Riquelme, ele é o ídolo máximo do Boca. Depois do... Sim. O Riquelme é o número um. Tu vê como é que o Riquelme é tão brabo no Boca, que ele é mais ídolo que o Maradona. Ele é o presidente do Boca, né? É. Tá pra ser reeleito. Ele é vice. Não, presidente. Ele é o presidente. É o presidente e tá buscando a reeleição. Se for eleito, inclusive, ele vai contratar o São Paulo pra ser o treinador. Ele vai ganhar, porque lá ele é muito ídolo, o Riquelme. Boa sorte. Pô, e aquele... O Boca tá fora da Libertadores em 2024. Vai jogar sul-americana. Aquele vídeo que ele faz dando as camisas. Porra, quase chorei, mano. Tu viu? Ele dando as camisas pro Marcelo, pro Ganso... Ah, vi, vi. Maneiro. O Fluminense foi treinar lá pra jogar contra o River. Ele falando assim com o Marcelo, com... Porra, me amarra, mas eu sou fã do Riquelme. O Riquelme jogava demais.